Qual é o tema da nossa festa? Quem tem Santa Ana como Padre do Índia, tem Jesus como festa. Padre Antônio, quando eu cheguei aqui, olhava o convite de trás para frente, a frente para trás, não encontrava esse tema, é o tema para a festa e tomei a liberdade de escolher este tema para me beneficiar como uma comunidade. Ao encontro de crianças, qual é o segredo de ser um bom católico? É ser feliz, não é isso? Qual é o segredo de ser uma boa criança da igreja? É ser feliz. Ao jovem, qual é o segredo da juventude? A alegria, não é isso? Me conta que a gente vivenciou. Trabalhamos sobre essas duas palavras. Ser feliz e ser alegre. Trabalhamos com a juventude e no livro, eu celebrei e trouxe eles aqui para frente e dizia aos mais idosos, são eles o futuro desta igreja. Então, eu peço a todos e a todas que cuidem dessas crianças e desses jovens com carinho. Visitamos os idosos e os correntes, momento muito bom, né? Que é vivenciado em nossa comunidade, levando a oração e levando aqueles que não podem vir aqui a cavela, o corpo de Cristo. Hoje, celebramos esta bonita festa. Quem dizia que Santana não ia sair, né? E o povo não acreditava. E os homens se reuniram ontem, como foi bonito ver os homens engajados. Não, vamos descer, senhora Santana, para o seu altar. E botaram 12 bancos aqui, uns 15 homens se reuniram e desceram a imagem. E hoje que ela se encontra na porta da igreja ornamentada. É sinal que ela visitou esta comunidade. E eu digo a vocês, nunca percam de vista o seu ponto de partida. Nosso ponto de partida é ele. E é também o nosso ponto de chegada. Quero, de modo particular, agradecer ao Padre Antônio, aos coordenadores da comunidade, a todos aqueles que nos receberam para tomar o café, o jantar. Agradecemos também aqueles que se preocuparam conosco no quesito da doação. Chegaram algumas doações até as nossas mãos. Então, eu e o Pedro Maxwell, representando o Pedro Wellington, nosso superior-geral, nós agradecemos de todo o coração. 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 E nomina as ervas do meu coração Daí, pegue a esperança certa, perfeita, caridade Os que participaram do festejo de Santa Ana, desta comunidade Coordenação desta capela, cada um que ajudou, que rezou e que participou Deus seja louvado por sua atuação e por sua partida Nossa próxima missa será no primeiro domingo, primeiro sábado de agosto Às quatro horas da tarde O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Pois é seu salve, Santa Ana e São Joaquim O Senhor vos abençoe, vos pode Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Então hoje, milho da voz Se tem a voz, com a voz que está aqui nos braços Se dá pra ver, com a voz Com a voz, com a voz Se tem a voz, com a voz É meu coração, se tem a voz E de paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.